A gente não para de receber denúncias de casos de violência contra a mulher. Prestem atenção agora em mais esse, que circula nas redes sociais. É um vídeo de uma mulher sendo agredida por um homem em uma rua na cidade de Penedo. Veja o vídeo, olha lá. Veja como ele bate com força nessa mulher, como se ela parte pra cima dele de novo, e ele aí então tira e mete a mão nela aí, isso na frente de todo mundo ali, olha lá. E é uma agressão extremamente covarde, né? Olha lá, ele aperta ela, puxa o cabelo, dá um soco nela, enfim. Nós cobrimos aqui o rosto por uma questão de preservação da moça, claro. E olha só, ela dá nele, mas ele parte, olha o soco que esse rapaz dá numa mulher, né? Agora, veja que tem pessoas aqui que estão filmando, claro, é importante o registro, mas nem sequer chamou a polícia, né? Eu vou chamar agora a Mônica Hermíria ao vivo, pra que ela nos traga agora detalhes sobre esse caso. E o que eu quero saber é o seguinte, se essa vítima e o agressor já foram identificados pela polícia, pelas imagens. Mônica, você tem essa informação? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde pra você. Infelizmente, a polícia ainda não conseguiu identificar. Como você bem falou, as pessoas registram o momento, né? Isso aí aconteceu na Orla de Penedo, durante a madrugada do domingo pra segunda, as pessoas registram, mas ninguém acionou a polícia, ninguém se meteu, né? Ninguém meteu a colher na confusão. A polícia ainda não conseguiu identificar esse casal, que é justamente pra poder acionar ele e saber o que é que tá acontecendo com ela. Eles estavam discutindo até que o homem bate nela, uma sequência de atos violentos, socos, empurrões. A mulher, por mais que ela também revide, mas ele tem muito mais força do que ela. É revoltante, revoltante ver essa cena agora na TV. É revoltante saber que muitas pessoas estavam ali, registraram e não fizeram nada, não tomaram parte naquela briga, não meteram a colher pra defender essa mulher que tava sendo agredida covardemente. Não importa o motivo da briga, né? A violência física não deve ser a saída, não deve ser o caminho e as mulheres não precisam se submeter e suportar a esse tipo de violência. Pra falar sobre esse caso, porque a OAB recebeu essa denúncia, recebeu esse vídeo, a OAB está investigando, a OAB de Penedo está investigando, tentando apurar pra chegar na autoria deste homem, deste agressor e identificar essa mulher que foi agredida. A gente vai ouvir agora o que disse a Luciana Alves, que é presidente da OAB em Penedo. Vamos ouvi-la. Na manhã desta segunda-feira, nos deparamos com um vídeo que está sendo transmitido pelos grupos de WhatsApp, onde um homem está agredindo uma mulher na rodoviária, aqui na cidade de Penedo. Imediatamente, através da comissão da mulher da OAB em Penedo, estamos entrando em contato diretamente com o delegado da Delegacia Regional da cidade de Penedo, para saber se este caso já foi transmitido para as autoridades competentes. No vídeo, resta claro que essa mulher está sendo agredida por um homem e que outros homens estão filmando, assistindo a cena. Temos e levamos em consideração que este crime é uma ação pública incondicionada, que qualquer pessoa pode realizar essa denúncia. Então, aí as pessoas só observaram a agressão. A polícia, mais uma vez, eu repito, a polícia está tentando identificar o casal. A OAB já está nessa investigação também, tentando identificar o agressor, tentando identificar a vítima. Então, se você souber quem são essas duas pessoas, tanto o agressor quanto a vítima, pode entrar em contato através do disco de denúncia pelo 181. E se você se deparar com qualquer outra situação de violência contra a mulher, não importa o motivo, não interessa o motivo. Qualquer ação de violência contra a mulher, você precisa, você deve acionar a polícia, você deve se meter sim. Porque ali, naquele ato, naquela ligação, naquele, quando você tentar frear isso, você pode estar salvando uma vida. Imagina, que sensação bacana você saber que uma pessoa não morreu porque você tomou o primeiro passo, que você deu o primeiro passo para tentar ajudar aquela pessoa. Então, se conhece esse casal, pode informar a polícia através do 181 e denunciar, dizer quem são, né, tanto o agressor quanto a vítima. E se você presenciar qualquer coisa de violência, por favor, denuncie, 180 181, enfim, chama a polícia, 190, chama a polícia, que a polícia vai saber o que fazer. Wilson.